Deixa eu ver se eu faço isso aqui, a gente pede a pausa. Olha lá, vai atacar lá, olha lá, olha isso, tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. 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 O que é utilizado é o Rottweiler Lex, tem dois anos de idade e seis meses de treinamento. Seu condutor é o soldado Gabriel Assumel, figurante soldado Paulo. Participação, soldado Thiago Magno, soldado Rodrigues, soldado Miller, soldado da paz. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 da lei e da ordem, o cão pode ser empregado na busca de entorpecentes com seu paro, podendo realizar a imobilização do indivíduo caso haja resistência à prisão. Quando o cão encontra o material, ele acusa para o seu adestrador e condutor e assim efetuará a prisão dos suspeitos. No elemento, um dos elementos tenta fugir e o cão pode ser lançado para imobilizar o fugitivo. O cão empregado é da raça pastora mamãe, Angra, dois anos de idade e oito meses de treinamento. Seu condutor é o soldado mínimo, figurante, soldado pão. É os cachorros de todos os soldados. É soldado diferente, cachorro diferente. O que éая? É sobre anegade. O que é? É a primeira teoria. É o Lurão. É a primeira teoria. É a segunda teoria. O que é a primeira teoria. É a primeira teoria que tem, a primeira teoria, a terceira, a segunda teoria. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?